Eu moro lá no meu sítio Lá dentro do meu retiro No meu sítio eu não permito Que ninguém dê nenhum tiro Quando a passarada canta É de prazer que eu suspiro Quem quiser comer mistura Vai caçar onde quiser Mas lá dentro do meu sítio Caçador não põe os pés O meu sítio é tão lindo Tudo em volta é só beleza Os passarinhos também São filhos da natureza O cantar dos passarinhos Para mim é uma riqueza Não deixo matar nenhum Estou na sua defesa Meu sertão sem passarinhos Ai meu Deus quanta tristeza Quem quiser comer mistura Vai caçar onde quiser Mas lá dentro do meu sítio Caçador não põe os pés Passarinhos vem comer Lá na porta da cozinha Vem ônhambo e também a codorninha Vem ônhambo e chororó E também a codorninha Sabia feito amarelo E um bando de rolinha O jacu e o jaó Também vem da crielinha E a linda pomba do mato E a linda pomba do mato Também cisca com as galinhas Quem quiser comer mistura Vem ônhambo e chororó 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 O que é isso?